Veja nesta edição, a maioria dos casos de câncer é causada por fatores como alimentação e o tabagismo. Taxa de desemprego sobe 6% em junho. O advogado Paulo Barradas fala sobre a lei seca. Excesso de sódio no organismo causa problemas na saúde. Os detalhes sobre os custos de se manter um carro. No dia de São Cristóvão, motoristas homenageiam seu padroeiro. O trabalho da polícia fluvial nos rios e ilhas paraenses. E a emoção e a fé marcam a visita do Papa Francisco ao Brasil. Hoje é quinta-feira, 25 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta quinta-feira do Nazaré Notícias começa falando sobre uma doença que cresce a cada ano, o câncer. Mas estudos revelam que 70% dos casos são desencadeados por fatores como os hábitos alimentares e o tabagismo. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores são as chances de cura. A doença traz traumas inesquecíveis. Há anos vivendo bem e com saúde, dona Maria ainda chora ao lembrar. Ah, não sei. Só chorei, só chorei, só chorei. É uma coisa muito difícil, né? Uma doença horrível dessa. A senhora acha que se não fosse essa ajuda das mulheres aqui da Val, a senhora teria conseguido? Não sei, minha filha, não sei. Não sei como teria sido. Porque muitas pessoas se afastaram de mim. Muita mesmo. Muitas pessoas. O câncer do colo de útero é o mais comum entre as mulheres paraenses. Já nos homens, é o de próstata. A preocupação é ficar maior ainda, né? Porque os números de casos vão aumentar cada vez mais. Porque à medida que nós vamos ficando mais velho, e a população está ficando mais velha, os cânceres vão aparecer com maior frequência. Então as instituições públicas têm que se preocupar não só com hoje, mas com amanhã também. Nós temos que dar condições melhores para poder atender, dar uma assistência melhor aos pacientes oncológicos. Cada tipo de câncer apresenta uma complexidade. Estudos apontam que em 70% dos casos, os fatores que desencadeiam a doença são externos, sendo 35% relacionados aos hábitos alimentares e 35% ao tabagismo. Apenas 30% das ocorrências têm fator genético. A cura está relacionada ao tempo do diagnóstico. Dona Maria descobriu logo no início, ainda nem havia tumor, apenas uma mancha no útero. A minha filha foi muito difícil. A minha filha foi buscar o exame. Aí a minha filha me ligou que elas não queriam entregar para ela, só entregava para mim. Aí eu fui. Quando eu cheguei, ela me disse que eu ia para a casa da mulher, mas não me disse o que era. Aí eu fui para a casa da mulher e chegou lá e também não me falaram. Só me falaram depois que eu fiz a biópsia, o dia que eu fiz a biópsia. Diariamente, pelo menos 200 pacientes com câncer buscam apoio na Associação Voluntária de Apoio à Oncologia, localizada em Belém. Aqui na Aval, os pacientes recebem apoio psicológico, além de auxílio à alimentação e qualificação profissional. Tudo inteiramente gratuito. É o trabalho de entidades como essa que ajuda os pacientes a seguirem em frente. O apoio religioso conforta os momentos difíceis. Encontrei novos amigos como se fosse a minha família. Uma família boa. Uma família boa. Porque Deus o liga. Sempre eles têm uma palavra amiga para dar para a gente. Eu estou aqui, eu sou muito feliz. Muito, muito, muito. Muito feliz, mesmo. Os especialistas acreditam que a melhor forma de prevenção é uma vida saudável. Partindo desse princípio, nós temos que começar a trabalhar hoje. Trabalhar com as crianças, educar, falar que o tabaco não é uma boa, bebida alcoólica não é uma boa, que os hábitos alimentares têm que ser muito bem tratados. Tem coisas que fazem mal, tem coisas que nos beneficiam com relação ao câncer, que a gente chama de promoção da saúde. Então, é um complexo de situações que a gente tem que trabalhar e passar a descentralizar esse conhecimento para a população toda. Servidores da Companhia Paraense de Turismo entraram em greve hoje, por tempo indeterminado. Os funcionários cobram moralização do serviço público e eles também pedem o cumprimento do Acordo Coletivo 2012-2013. E, de acordo com a Associação, das 35 cláusulas firmadas, 15 não foram respeitadas, como benefício de insalubridade, pagamento do vale combustível e investimento em qualificação profissional. Os servidores já tinham paralisado as atividades nos dias 11 e 17 deste mês. A paratura informou que não vai se pronunciar oficialmente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego subiu para 6% em junho e a renda do trabalhador teve queda de 0,2% em relação a maio. A taxa de desemprego das seis maiores regiões metropolitanas do país subiu para 6% em junho. Em maio, o índice tinha sido de 5,8%. É a maior taxa desde abril de 2012, quando o indicador também ficou em 6%. Em junho do ano passado, o percentual foi de 5,9%. A renda do trabalhador caiu pelo quarto mês consecutivo, registrando queda de 0,2% na passagem de maio para junho, para R$ 1.869,20. No ano, o rendimento sobe apenas 0,2%. Já na comparação com junho do ano passado, houve alta de 0,8%. A massa de rendimento habitual somou R$ 43,4 bilhões, estável em relação à leitura anterior. Nos seis primeiros meses do ano, a renda média somou R$ 1.875,20, uma alta de 1,5% sobre o mesmo período do ano passado. A única região que teve queda na renda foi Salvador, onde recuou 8,3% frente ao mesmo período do ano passado. Já a taxa de desemprego no semestre está em 5,7%. No mesmo período de 2012, tinha sido de 5,9%. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontaram que o mercado formal de trabalho abriu em junho 123.836 vagas, já descontando as demissões. Esse número ficou ligeiramente acima do que foi registrado no mesmo mês do ano passado, quando 120.440 vagas foram geradas. No acumulado do primeiro semestre do ano, o resultado divulgado é o mais baixo desde junho de 2009, quando a criação de vagas atingiu 397.936 postos de trabalho. 73 municípios paraenses já estão inscritos no programa Mais Médicos. Esse número equivale a 48% das cidades do Pará. E desse total, 53 estão nas regiões paraenses de maior vulnerabilidade social e consideradas prioritárias. As inscrições estão abertas até meia-noite de hoje e podem ser feitas pelo site www.saude.gov.br e, no Brasil, 2.552 municípios já aderiram ao programa, o equivalente a 45,8% das cidades brasileiras. A região Nordeste registrou o maior número de inscrições. O Norte contou com 207 municípios participantes. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar suas dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje é a lei seca. Patrícia. Marcos, ainda existem muitas dúvidas sobre este assunto e o professor Paulo Barradas está aqui conosco para esclarecer essas dúvidas. Professor, o que é exatamente obrigatório no momento em que um condutor de trânsito ele é abordado por um policial rodoviário, por exemplo, e ir para fazer o teste do bafômetro, etc? Bom, em princípio, é bom a gente lembrar que a autorização para dirigir veículos automotores é feita pelo poder público, pelo Estado. E o Estado que autoriza a gente a conduzir veículos ele pode impor normas para que a gente esteja apto àquela condução. E, dentre essas normas, recentemente passou a figurar a exigência de não estar o condutor sob efeito de substâncias psicoativas, seja álcool, seja qualquer droga. Não é só o álcool que tira a normalidade psíquica do condutor. Algumas drogas, alguns remédios, enfim, existem várias possibilidades e tudo isso tem que estar afastado no momento da condução. Por quê? Porque a condução tem que ser o mais segura possível para que o veículo não seja uma arma, para que não seja o vetor de mortes, de acidentes, de produção de lesões, enfim. Ocorre que, entre exigir que o condutor não esteja sob o efeito de substâncias psicoativas e exigir que ele sopre o bafômetro vai a uma distância muito grande. A regra é clara, que o condutor não pode utilizar essas substâncias ao dirigir ou antes de dirigir, dirigir sob o efeito delas, mas existem outras regras que são igualmente claras. E uma delas é o princípio da ampla defesa, que é uma garantia constitucional. O princípio da ampla defesa que todos nós temos, ele diz o seguinte, que todos nós temos o direito de nos defendermos. Se tivermos uma acusação sobre nós, nós temos a ampla defesa, o amplo direito de dizer que aquela acusação é falsa. Veja, mesmo que a acusação seja verdadeira, eu tenho o direito de me defender. Logo, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim, porque senão eu estaria sendo proibido de me defender. E quem consumiu substância que é psicoativa e é obrigado a soprar no bafômetro, ele estará produzindo provas contra si. Aí uma lei, que é inferior, estaria revogando o dispositivo da Constituição, que é superior. Isto é inadmissível. Mas aí fazia o que, então, os policiais? Ah, o condutor ou a condutora não querem fazer o teste do bafômetro? Não há problema nenhum. O veículo vai ser recolhido até a delegacia e vai todo mundo lá falar com o delegado. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sob a ilegalidade dessa postura, porque isso é uma apreensão. E não pode haver uma apreensão se não for em flagrante. Que flagrante é esse, se não há dados nenhum do flagrante? Então, isso passou a ser um abuso de autoridade. A autoridade que fizer autoridade policial que praticar desta forma estará praticando um abuso de autoridade e deve responder a um processo administrativo disciplinar. Se já for um policial com uma vida pregressa que não é já pontilhada de problemas, será mais um problema que, certamente, o poder público responsável por ele terá interesse em retirá-lo da polícia. Se não, ele vai ter que se explicar, claro, porque ele também tem essa ampla defesa. Mas o fato é que a polícia não pode obrigar ninguém a fazer nenhum tipo de exame. Pode hoje o policial relatar que o condutor estava exalando aquele odor característico de álcool, por exemplo. No caso de um comportamento exacerbado, né? Exatamente. Um comportamento exacerbado. Não estava conseguindo falar direito. Estava com os olhos injetados, avermelhados. Enfim, isto tudo são sinais clínicos de substâncias psicoativas que a autoridade policial, que tem fé pública, porque é servidor público, pode relatar. E aí, depois, o condutor há que se defender disso aí. O fato é que, na verdade, o bom senso tem que regular as relações. Eu entendo que, se o condutor está dentro das regras de trânsito, está de forma prudente, não tem porquê ele ser abordado do nada para fazer o bafômetro. Entendo eu que a equipe policial que faz isso, ela está procurando um bom motivo para criar um problema. Ou para efetuar a apreensão daquele veículo, ou para sugerir algum tipo de suborno, porque se não está havendo nenhuma anormalidade, eu não vejo necessidade da interferência da polícia. Agora, se é um condutor sob o efeito de substância psicoativa ou não, que está exorbitando da velocidade, que está dirigindo de maneira perigosa, que está botando a vida dos outros em risco, este deve ser imediatamente obstado e aí todos os quesitos devem ser verificados. Aí não dá para dizer, não, mas eu estou aqui dirigindo regularmente e sou abordado do nada, porque aí já não é do nada. Aí já é um condutor imprudente que algum motivo tem essa imprudência e uma dessas possibilidades são substâncias psicoativas. Aí deve-se fazer a exigência da lei. No mais, há que entender o poder público que as pessoas estão curtindo, estão desfrutando de férias, estão confraternizando com as famílias, com os amigos e é natural que alguma substância alcoólica, por exemplo, alcoólica, seja ingerida. Há também os casos de remédios, pessoas que sentem alguns tipos de patologia e tomam alguns remédios que acabam alterando o metabolismo psíquico. Isto tudo pode ser previsível para o condutor, mas pode ter sido imprevisível. O condutor tomou um remédio e fez uma medicação, nunca tinha feito essa medicação, e essa medicação, de repente, fez ele passar mal. Isto o proíbe de dirigir. Se ele tiver uma outra opção para outra pessoa dirigir, muito que bem. Se não, deve ele aguardar, buscar se recompor e quando estiver já completamente normalizado, deve, deve, então, dirigir. Eu faço uma sugestão. O bafômetro, o etilômetro, ele não é uma exclusividade do poder público. Eu sugiro, então, que as pessoas que gostam de consumir, tomaram uma bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja, o nosso clima é muito quente, busquem adquirir o etilômetro para que, estavam na praia com os amigos, tomaram um cálice de vinho, sopre, teste o etilômetro e só conduza o seu veículo quando os padrões atingirem a normalidade novamente. Muito simples, não cria problema para ninguém, não cria risco para ninguém e fica tudo na harmonia das férias. Ok, muito obrigada, professora. A gente continua no próximo bloco. Marcos, é com você. A Universidade Federal do Pará divulgou a lista com os nomes dos universitários selecionados para participar do programa Ciência Sem Fronteiras. A iniciativa oferece aos estudantes a oportunidade de cursar parte do ensino superior fora do Brasil. Foram selecionados 121 universitários paraenses que devem viajar a partir de janeiro de 2014. Há vagas em instituições nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Hungria, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido e Finlândia. Os candidatos aprovados vão receber bolsa de estudo, pagamento de taxas escolares, seguro saúde e alojamento e alimentação. E vamos falar agora de saúde. O sódio é comumente usado para conservar os alimentos e está presente na maioria deles. mas o excesso desta substância no organismo acarreta graves problemas à saúde. Você sabe o que é o sódio e qual o efeito dele no organismo? Muitas pessoas não sabem. Não, acho que eu nem uso. Não, não tenho nem noção. Consumir como? O sódio é uma substância presente em quase todos os alimentos, mas é encontrado em maior quantidade no sal de cozinha. Com um forte poder esterilizador, o sal conserva a comida impedindo a reprodução de bactérias. O sódio é um elemento químico que está intimamente relacionado com o cloreto de sódio que é o sal de cozinha. Ele faz parte da composição do cloreto de sódio. Os benefícios que ele traz para o homem do modo geral, ele tem um benefício, ele foi descoberto há muito tempo atrás, o benefício dele é de conservação dos alimentos. Ele conserva, ele torna o alimento com uma durabilidade maior. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode prejudicar a saúde do nosso corpo. O malefício é que justamente começou a usar para conservar e aí acentuou o sabor dos alimentos. Aí este acentuar do sabor, as pessoas passaram a usar isso como opção de melhorar o paladar. Só que ao longo da história, o que a gente tem visto? que o sódio também eleva, a questão, ele retém líquido e ele eleva a pressão. Então, o grande malefício é que ele lesa o organismo levando a doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, como doenças cardiovasculares. O sódio é o grande vilão dessa história. Nosso corpo tem uma limitação quanto à ingestão de sódio e é ao ultrapassarmos esse limite que surgem doenças como a hipertensão. Por isso, é necessário ficarmos atentos às embalagens dos produtos que consumimos e também controlarmos a quantidade de sódio que ingerimos. O limite de cloreto de sódio por dia é 6 gramas. 6 gramas equivale a uma colher de café, uma colher bem pequenininha. E esse é o cloreto que a gente adiciona aos alimentos, porém, tem o sódio natural dos alimentos, carne, alimentos enlatados, eles têm o sódio como conservante. Aí soma-se a esta colherzinha mais um pouquinho dá em média na última pesquisa feita uma média de 12 gramas que cada brasileiro consome. Dá aí os números nas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tão elevados. O sal começou a ser utilizado na culinária não por dar sabor ao que ingerimos, mas por seu potencial em conservar alimentos. Todos os alimentos que são, têm a intenção de ter um tempo de validade, um prazo de validade maior, o conservante básico dele é o sódio. Então, alguns alimentos são adicionados o cloreto de sódio ou o sódio propriamente dito. Se você for observar o próprio biscoito doce, na composição tem lá, no rótulo, a quantidade de sódio. Então, ele é um conservante, por mais que seja doce. Hoje, as pessoas utilizam o sal para dar mais sabor aos alimentos, mas esse produto pode ser substituído por outros sem que o prato perca o sabor. A nutrição, ela vem justamente para mostrar isso, que existem outros realces de sabor, né? A gente pode, através de ervas como orégano, sálvia, alecrim, realçar o sabor dos alimentos, não adicionando, assim, o cloreto de sódio, melhorando o paladar. Foram resgatados 22 trabalhadores em duas fazendas no município de Tucumã, no sudeste do Pará. O resgate é resultado de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego. Os trabalhadores foram encontrados nas fazendas Indiana e Patos de Minas. Eles apresentavam e prestavam serviço de limpeza da área para formação de pasto e construção de cerca. O trabalho era feito sem o uso de equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores também não realizaram exames médicos, também de acordo com o Ministério, em ambas as fazendas, os trabalhadores não possuíam registro em carteira de trabalho e previdência social. Ao comprar um carro, muitas pessoas pensam somente na parcela da prestação do veículo, mas os custos vão além. Basta pensar no pagamento do IPVA, licenciamento, seguro, combustível e manutenção e em outros custos. Nesta reportagem, você vai aprender como planejar a manutenção do carro e equilibrar o orçamento. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo, mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para a sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos, como por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente lhe corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção que você tem que levar em consideração. É um imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você como economista no seu primeiro carro, houve essa pressa um pouquinho, essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo ou até mesmo na empolgação e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, não estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então, ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade, é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco e juntando, pagava uma parte, juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, um pouco, eu vendia um pouquinho mais caro o carro e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro até chegar no veículo atual. Agora você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que agora a Seaba acabou de falar? Combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo. Eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro, eu não usava o carro nos dias de semana e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos até alcançar o meu objetivo. Agora você revés entre carro e uma moto que você tem também? Correto, isso foi outra maneira de economizar. A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena? Seguiu o exemplo da Alessandra, eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento, então é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo, porque tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar a parte da minha renda com esse veículo. Então, tá aí, seguindo o exemplo da Alessandra, obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. O Cerol representa graves riscos durante o mês de julho. O que muitos não sabem é que a brincadeira com linha encerada pode resultar em crime de lesão. A venda de linhas com Cerol representa riscos de acidentes que podem levar à morte. Geralmente, o uso é maior no período de férias escolares. O que muita gente não sabe é que a brincadeira com Cerol pode resultar em crime de lesão corporal, dolosa ou culposa e em homicídio doloso quando a vítima atingida pela linha encerada chega a óbito. Crianças e adolescentes não costumam ser atentos aos riscos e insistem em empinar pipas e papagaios perto da fiação elétrica e de vias com fluxo intenso de ciclistas, motociclistas e pedestres. E muitas pessoas ignoram o perigo. O comércio de linhas enceradas gera uma renda média mensal de R$ 1 mil. E você acompanha ainda nesta edição. No dia de São Cristóvão, motoristas homenageiam seu padroeiro. Paulo Barradas continua falando sobre a lei seca. O trabalho da polícia fluvial nos rios e ilhas paraenses e emoção e fé marcam visita do Papa Francisco ao Brasil. Hoje, 25 de julho, a igreja celebra o dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. O Martin é conhecido por sua bondade e amor ao próximo. Em Belém, uma missa em ação de graças a este dia e uma procissão marcaram a data. Todos os anos, seu Alain, que é presidente do Sindicato dos Taxistas, participa da missa em ação de graças ao dia de São Cristóvão. A devoção é antiga e grande. Normalmente, todas as atividades profissionais têm um devoto, tem alguém que na sua vida praticou ou fez alguma coisa relacionada àquela atividade. E como São Cristóvão, na época, era aquela pessoa que transportava pessoas em seu próprio... ajudando as pessoas a atravessarem um grande rio e ficou como patrono desse ato tão bonito que todos nós, seres humanos, precisamos, que é o transporte. E a proteção dele é importante, principalmente hoje no nosso dia a dia, onde nós enfrentamos tantos obstáculos como os perigos que existem no próprio trânsito como as outras periculosidades que tem, como assalto e outras coisas. Então, a gente tem que ter alguém a quem a gente implorar para interceder junto a Deus. E como ele está mais perto de Deus, lógico que ele é essa ponte que nós temos. São Cristóvão. O nome não é por acaso. Segundo a história, São Cristóvão era um homem grande e forte que usava essa força para carregar as pessoas em um rio repleto de perigos. E segundo a história, em uma dessas ocasiões, ele carregou o próprio Cristo. Por isso, seu nome é São Cristóvão, aquele que carrega Cristo. A história de São Cristóvão é uma história muito interessante. era um homem que era muito caridoso, viveu aí pelo século terceiro, depois de Cristo. Poderíamos dizer um cristão autêntico, um homem da caridade e que fazia o bem às pessoas. Transportava pelas estradas e segundo a tradição da sua história, ele atravessava também as pessoas através de um rio que era muito perigoso. Era um homem forte e dedicado aos outros. E diz a lenda da sua história que ele um dia carregou o próprio Cristo e por isso foi, digamos assim, contemplado com a vivência de uma fé autêntica a tal ponto de ser depois martirizado no ano 250. E por extensão, podemos dizer, dessa sua dedicação, ele se tornou o patrono de todos os que transportam as pessoas, que levam de um lugar para o outro. Todos os anos, no dia 25 de julho, caminhoneiros, taxistas e todos os condutores de veículos celebram São Cristóvão. Essa festa acontece há 95 anos na capital paraense e é organizada por diversos sindicatos. Tradicionalmente é a missa, em seguida a benção das habilitações, em seguida a carreta motorizada. Entre os condutores de veículos, é grande a devoção ao santo. A fé que todos nós temos que ter no santo padroeiro e o santo padroeiro dos motoristas, os motoristas que transportam o futuro, transportam o progresso, a gente precisa também de ter uma fé para tirar o estresse do trânsito. Se você é devoto, se você tem fé, se você é crente na igreja, acho que você tem que agradecer por estar passando esse momento da sua vida. Dia 25 de julho é um dia muito importante. Também é o dia do taxista, através de uma lei municipal, esse dia foi também, é dedicado também a um taxista. E lógico, é evidente que isto é uma união entre o dia do protetor dos motoristas, que é o glorioso São Cristóvão, e claro, também todos os motoristas que fazem parte do mundo inteiro. Após a missa, imagens de São Cristóvão carregando o menino Jesus saíram em carreata pelas ruas de Belém até o Seste Senat da Augusto Montenegro. Um homem de coração bom e caridoso, de amor e respeito ao próximo, sentimentos que hoje são desejados a todos aqueles que conduzem veículos. Por isso a gente pede que São Cristóvão abençoe nossos motoristas, aqueles que trafegam nossa cidade, sobretudo para que esse nosso trânsito ao invés de tão caótico seja melhor organizado pela caridade, pela dedicação, pelo amor, pelo carinho, respeito que deve existir entre aqueles que dirigem os carros e outros transportes nessa cidade. Salve São Cristóvão! E agora vamos falar da Jornada Mundial da Juventude. Amanhã, a partir das duas horas da tarde, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorrerá os principais pavilhões do Rio Centro, espaço de eventos no Rio de Janeiro. E este sírio é coordenado pela Secretaria de Turismo, pela Parator e Arquidiocese de Belém e faz parte da programação da Expo Católica 2013 e da Jornada Mundial da Juventude. O percurso da procissão vai envolver os três principais pavilhões do Rio Centro. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, já confirmou sua participação neste sírio. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Voltamos então a falar sobre a lei seca e os cuidados no trânsito. Professor, no caso de haver essa exacerbação de comportamento de uma pessoa que demonstre estar alcoolizada, a presença de outras pessoas como testemunhas serve como prova, digamos assim? Hoje, a lei admite como prova. Muito embora eu entenda ser inadmissível, a lei admite a testemunha como prova. Eu entendo que é inadmissível porque o estado de embriaguez é o estado da pessoa e o estado da pessoa não pode ser provado por outra forma que não seja o exame. Por exemplo, é impossível a gente comprovar o estado de gravidez por prova testemunhal. Se a mulher está ou não está em estado de preneche, que é tecnicamente utilizada essa expressão, somente o exame competente vai me informar. A gente não pode comprovar por via testemunhal se uma pessoa é filha da outra porque isso é estado de filiação e somente o exame de DNA pode deslindar essa dúvida. Então não seria no caso da embriaguez alcoólica ou embriaguez canábica isso serve para maconha isso serve para cocaína isso serve para qualquer outra droga não seria esse estado comprovável meramente através da testemunha muito embora a testemunha vá ajudar acredito que não seja determinante muito embora a lei aceite mas infelizmente no Brasil se fazem leis com toda a irresponsabilidade do mundo e aí depois fica dando trabalho para os ministros do Supremo ter que corrigir isso tudo e dizer falar da inconstitucionalidade delas por enquanto essa da testemunha continua válida então o estado de embriaguez no nosso Brasil por enquanto pode ser provado por via testemunhal Agora professor quais são as punições para esse tipo de crime? A punição para esse tipo de conduta são várias a prisão o recolhimento do veículo e a atribuição de pontos na habilitação esses pontos na habilitação se atingirem um certo grau chega no momento em que o condutor fica proibido durante um ano de conduzir veículos se insistir pode até perder a sua habilitação então os prejuízos para quem pratica esse tipo de conduta são muito grandes isso logicamente que eu estou dizendo aqui que a ampla defesa ela é superior mas não é por isso que eu acho interessante que as pessoas alcoolisadas dirigem de forma alguma álcool é uma coisa direção é outra e as coisas não devem se misturar a gente deve fazer dos momentos felizes completamente felizes e não buscar correr risco de tristeza para enodoar esses momentos então é claro que a gente tem que ser responsável e as pessoas devem ter o mínimo de bom senso bebeu consumiu algum tipo de droga por alguma forma não está no seu normal pode ser até a dor ela causa espasmos e ela e ela tira a pessoa do seu normal neste momento quem não está dentro da normalidade não deve conduzir isso manda lógica se todo mundo seguir a lógica tudo vai dar tudo muito certo nesse feriado nessas férias e é isso que a gente deseja para todo mundo no caso professor de esse esse problema essa conduta atingida causar danos a alguma outra pessoa se causar danos a alguma outra pessoa essa conduta vai ser agravada porque vamos supor que alguém danifique o meu veículo porque estava conduzindo o dele alcoolizado era previsível que ele alcoolizado iria fazer alguma coisa errada mas mesmo assim ele insistiu em fazê-lo logo eu já não terei aí uma conduta eventual um prejuízo eventual eu terei algo que a pessoa assumiu o risco então eu já falo em dolo e provavelmente algo já muito qualificado porque sabia-se que isso ia acontecer e quem poderia ter evitado não evitou logo tem toda responsabilidade sobre o feito tá certo professor então o ideal mesmo é não dirigir alcoolizado o ideal é não dirigir se não estiver bem não dirigir alcoolizado não dirigir se ainda não tiver almoçado se ainda não tiver tomado café não dirigir se estiver de forma diferente do que você está normalmente se estiver passando mal se estiver sonolento se estiver tomando remédio para dor de cabeça evitar tomar medicação e pegar estrada a gente não sabe como é que o nosso organismo vai reagir a medicação para que tudo saia normal lindo e maravilhoso para todo mundo tá certo muito obrigada professor pelas suas informações Marcos é com você O Instituto de Artes do Pará realizará uma programação paralela à Jornada Mundial da Juventude em diversas cidades paraenses as atividades começam hoje e seguem até o dia 28 de julho os participantes vão poder acompanhar os acontecimentos da jornada e assistir shows de bandas católicas e vigílias na capital paraense a programação acontece hoje no Centro Arquitetônico de Nazaré a programação também inclui vigília de oração do Papa com os jovens e a transmissão ao vivo da missa presidida pelo Papa Francisco no Campo da Fé no domingo A Companhia Independente da Polícia Fluvial do Pará está vinculada à Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado Nesta reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho desta instituição Com 12 anos de história a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações fiscalizações ronda autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém O trabalho vem desde a prevenção de base junto a família junto a comunidade a questão da ostensividade e até a questão repressiva no choque ligeiro no combate à criminalidade diretamente à pirateria aos jatos d'água e o contrabando que é muito forte na nossa região O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz que vem trazer a arte marcial mais a musicalidade aprender a tocar algum tipo de instrumento é um projeto que vai se dar em isso agora no longo de fevereiro um projeto mais permanente em algumas ilhas e ações isoladas como o dia da árvore o dia da água o dia do índio da bandeira Então a gente vai fazer ações cada dia desse em uma comunidade ribeirinha se aproximando a comunidade e a Polícia Militar O objetivo dessas ações é principalmente estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial facilitando o trabalho de denúncia Uma resistência muito grande mas com o tempo com esse trabalho de aproximação junto à comunidade onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco em questão do Proérgica combate à droga vamos buscar as crianças em algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema na feita que um pai ou uma mãe tenha a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas de contrabando de pirataria Se houver denúncia o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou Preservada tanto que o telefone a gente liga diretamente para a gente não precisa informar o nome da pessoa só a localidade onde é que está o criminoso que tipo de ação ele está fazendo onde ele mora dá detalhes para a gente pode ligar não identificado isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação vai fazer o levantamento e confirmou que lá tem aquele indício de crime que acontece aquele crime a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso A Polícia Fluvial conta com o efetivo de 68 homens e 6 lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha O policiamento ele é 24 horas a polícia para almoçar jantar ou fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas hoje nós estamos com duas lanchas 24 horas rondando aqui na área ribeirinha um pela parte da região do Cumbu até base naval e outra da base naval para a região das ilhas próximo já de Coraci Oteiro Pilatos toda essa área aqui está sendo coberta hoje 24 horas A visita do Papa Francisco ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude tem sido muito rica e cheia de surpresas Ontem o Papa visitou o Santuário Nacional de Aparecida e no final da tarde de volta ao Rio de Janeiro visitou o Hospital São Francisco de Assis Vamos rever os melhores momentos desta visita e como foi a manhã de hoje do Papa Francisco na comunidade de Varginha Na tarde de ontem após o discurso na Tribuna Bento XVI no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo o Santo Padre o Papa Francisco seguiu para o Seminário Bom Jesus para o almoço e um encontro com os seminaristas depois desse momento seguiu para o Hospital São Francisco de Assis que atende em uma ala especial dependentes químicos os discursos do arcebispo do Rio de Janeiro Dom Oroni João Tempesta e do Papa Francisco marcaram a ocasião A igreja não está longe dos esforços que vocês fazem ela lhes acompanha com carinho o Senhor está ao lado de vocês e lhes conduz pela mão olhem para ele nos momentos mais duros ele lhes dará consolação e esperança quis a providência de Deus que o primeiro compromisso de vossa santidade com o povo vindo a jornada mundial da juventude aqui no Rio de Janeiro fosse para abençoar um trabalho de acolhimento e recuperação de jovens adictos que permanecerá como sinal das consequências da evangelização e no amor aos irmãos e irmãs que sofrem Após a visita ao hospital o Papa seguiu para a residência episcopal do Sumaré para o descanso Já na manhã de hoje o Santo Padre seguiu em carro fechado para o Palácio da Cidade onde recebeu as chaves da cidade das mãos do atleta paralímpico Guilherme de Lima Salles Na ocasião abençoou as bandeiras das Olimpíadas de 2016 Cerca de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia Entre elas alguns atletas brasileiros O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt que passa por problemas de saúde pediu benção especial ao pontífice Música 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 Várias autoridades religiosas e políticas participaram Após esse momento o Papa Francisco se deslocou para a comunidade de Varginha em Manguinhos Durante o caminho muitas crianças receberam a benção do Papa Francisco que fazia questão de se aproximar dos pequenos Na chegada à comunidade uma família das oito que haviam sido pré-selecionadas recebeu a visita do Santo Padre Em seguida num campo de futebol o Papa Francisco proferiu discurso e concedeu a benção a todos E com grande carinho lhes concedo minha benção Obrigado E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Nunca desanimem Não percam a confiança Não deixem que se apague a esperança A Mamãe A Mamãe Eu a